Olá, gente. Eu sou Valéria Xavier, mãe de Roberta Beatriz Xavier Nogueira. Esta menina me colocou pra me jogar no manicurete. Ai, essa menina é incrível, gente. Vocês não têm ideia como ela é. Muito legal ela. Vamos, Bia. Ela me ensina. Ela vai me ensinar. Vamos, Bia. Tu quer a game? É, sim. Tu é a YouTube? Vamos lá. Vamos lá. Ver se dá certo aqui. Vamos, curso de casa. Vamos construir, mas eu não sei construir. Tu sabe, né, Bia? Tu sabe curso de casa, não? Não, não. Vamos. Pra curso de casa, você tem que ter broco. Toma. Pelo menos eu sei andar, né? É, tu sabe andar. Pega. Pega. Como é que se pega? Pega o broco. Você tá pensando em sair, ué? Não saiu. Tá aqui o broco. Tá bem. Vai, pega. Peguei? Pegou agora. Ó, que legal. Já aprendi a pegar o bloco. Vamos. Aqui é, Bia? É. Agora tem que concher aqui agora. Hã? Constrói aqui, ó. Ah, tá. Vem, tô vendo. Tá. Opa. Olha. Pronto. Já coloquei dois blocos. E agora? Como é que se faz? Ih, tô... Tá errado. Tu sabe por quê? Maluca. Brincadeira, brincando, viu? Aqui, ó. Clica nesse broquinho, você vai conseguir casa. Hum. Não sei o que é. Vai aí. Pode ser. Tá construindo o broco errado. Diz pra mim como. Como é? Como se faz? Aqui, ó. Você vai... Mostra. Fica assim, ó. Pronto. Assim você vai jogando, ó. Clica nesse broquinho, vai clicando, vai cursando em casa. Pronto. Vai. Tu sabe ainda? Não tenho certeza. Não tenho certeza, não. Pô. Foi mal. Olha só. Deu certo. Tá sabendo? Tá bom até aqui mesmo, não? Tá bem. Aí você vai virar do lado. Vira do lado. Lado esquerdo. Sim? É. Deixa eu sair no meio. Pronto. Vira do lado agora. Como? Vira do lado. Vira do lado assim. Vai, agora. Do lado eu não tô sabendo. Pronto. Sobe. Sobe. Deixa eu ir atrás. Agora eu tô sabendo, ó. Olha só, Bia. Tô chegando lá. Ixi. Quebrei pra mim. Valeu. Eu fui quebrar um dentro e botei aqui, ó. Não, 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 viu? Ai. Saindo da casa. Tu não sabe, não? Tu tá saindo fora do mundo. Ui. É porque isso que acontece aqui, Bia. Esse teu celular, ele é muito complicado. Complicado o quê? Eu não. O celular aqui escureceu sozinho. Pois é, ele escurece só, clareia, escurece, clareia, escurece, clareia. Aí eu fico ceguinha. Não dá pra deixar ele todo tempo claro, não. Direto claro, não, né? Não dá, não, né? Não sei se dá. É porque ele escurece só e clareia sozinho. Pronto, vai aí agora. Vamos. Agora tu quer que eu... Sai no meio. Esse burro não sai no meio, não. Esse burro aqui não sai nem no meio. Ih, como é que eu construí? Constrói lá em cima, quando tu constrói aqui o... Ah, tu quer aqui? Constrói o chão. Vai construindo em cima, quando tu constrói o chão. Como é que constrói o chão? Coloca o quê no chão? Primeiro você vai construir em cima. Aí eu construí embaixo aqui. O custou o chão. Eu também tô rodando o celular todinho, pra ver se dá certo. Rodando o celular é... Olha. Mal feito, não tá? Essa parte aqui. Constrói direito. Contrói direito. Contrói direito. Pronto, vai. Contrói bem direitinho. Tu vai construir a casa em cima do lago, Bia? Em cima do lago? Ao lado do lago, olha aí. Tem um lago aqui? Em cima do lago, sim. As casas em cima do lago, tem que ter uma casa em cima do lago, sim. Tá vendo, não? E agora? O que é que eu faço aqui? Não tá indo. Ó, louca, viu? Brincadeira. Ajeita pra mim. Conserta aí. Conserta a casa? Ai, meu Deus. Sabe, eu abri essa... 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 Essa varela não sabe curtir casa não, viu? Não sei não, Bia. Então agora vai. Vai aí. Bia. O que foi? Vocês, YouTube, são incríveis. Porque saber construir uma casa... É? No Minecraft, é difícil. É, sim. É muito difícil. Por que é difícil? Porque, sim, eu não sei. Eu tô pelejando aqui. Eu não sei nem que modelo de casa é esse. Mas, vamos lá. Tá ficando meio... Parecido assim com a casa. Falta a porta. Tá parecido, né? Falta a porta aqui, ó. Com a construção. Cadê ele? Falta a porta aqui, ó. Cadê aonde? Tem que ver no celular. Tá vendo a porta agora? Tá vendo no meu celular? Tá vendo? Tem que olhar no meu. No meu branco. O preto. O que é? Tu tá construindo a mesma que tá aqui no meu? Essa daqui é... Ah, é o mesmo, né? É o mesmo. Ah, tá. É a mesma construção, né? A mesma construção. E aqui é a saída? Aqui é a porta, é? Aqui é a porta? Aqui é a porta. Aqui é a saída. E cadê a janela? Tem janela? Tem janela assim. Do lado. Coloca duas janelas assim do lado. Igual aqui, Bia. Tem janela assim. Tem janela de vidro. Tem janela de vidro. Uhum. Se você quiser colocar, você pode. Coloca uma janela parecida com a daqui, ó. Ó. Olha. Ah, entendi. Olha aí. Vamos. Coloca aí a janela. Janela de vidro? Uhum. Igual a minha, né? Uhum. Coloquei a janela, ó. Hum. Bem feita, né? A janela. Tá vendo a janela? Eu tô... Não sei. Tá vendo, né? Uhum. Vamos sobre essa casa? Sober essa janela. Vamos, Valera. Mas... Mas tem que chegar perto da casa. Não sei, eu vou ficar longe da casa. Hum. Eu sei, eu vou ficar longe da casa. Eu não sei colocar a posição certa. Tô indo bem? Tá demorando muito esse vídeo aqui, porque você não... Me ajuda. Vai. Me ajuda, vai lá. Eu já fiz a metade, né? Ajeita o chão. Elas, não adianta tempo não. Você fica ao longo o vídeo. Aqui está. Vai ficar ao longo o vídeo, porque você não tá olhando. Tô olhando, velho. Tá vendo o chão? Estou vendo. Estou olhando. Tá bom. Tá bom. As portas. Vai rápido. Estou te atrapalhando, né? Não, não tá me atrapalhando, não. Você tá aqui, perto de mim? Não me atrapalhando, não. Aqui tá atrapalhando a galinha, o burro, essas coisas de animal aqui perto da casa. O animal, é, amiga? Animal aqui, que tá... As galinhas e o burro. Por que tu não amarrou ele, o burro, e as galinhas? Amarrar a galinha, o burro? É. Prende eles. Não, mas deixa aí. Não vai atrapalhar, né? A casa. Tá vendo, tá vendo, tem que ver do celular, no meu. Eu tô vendo, sim. Tá rápido. Tu já tá tampando? É, porque... 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 Eu tô tampando um pouco. Eu não sei muito. Tu não sabe jogar Minecraft, não? Hum. Olha, eu tô te ajudando, mas eu fiz... Eu fiz uma laje. Que laje? Aí, botei um morrinho pra fazer uma laje aqui. Então, eu tampei pra ti. Eu acho que foi eu, não sei. Eu fui tanto. Olha. Que tal fazer aqui em cima, Bia? Outro, 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 um quarto aqui em cima, vamos fazer. Um quarto? Sim, bem rapidinho, vamos. Sobe aí. Vai fazer longo vídeo, é? É, pode ser. Ele se fecha o vídeo. Dá tempo? Quanto dura o vídeo? Não sei. Vou ficar aí, galera. Fica aí. Uhum. Vou vazar a janela. Ih. E foi tu que me colocou aqui dentro? É, bô. Foi eu sim. Então se voltou. Foi pra cá. É. Então é muito rápido. Eu nem percebi. Eu nem percebi. Tu tem umas imaginações. Pronto. Agora você vai me colocar a tua... Na bonita essa menina. Tua cama. Tá aqui tua cama. Aqui tua cama. Cama casal. Eu vou ser pra mim. Pra mim. Eu pra mim. E daqui pra você dormir. Aí, o último. Bacala. E não tem pro Roberto, não? Uma rede? Uma cama pra ele? Ou não precisa? Ele gosta de cama, sim. Ele dorme em cama? Hum. Então vou botar uma cama aqui. Perto do... Do... Da... Perto da janela. Aqui. Da cama perto da janela. Pronto. Ficou legal, né? Ficou legal. Perto da janela. Ficou legal. Ficou legal. Um baú. Um baú secreto. Botar o baú secreto aqui, ó. Pra colocar o que dentro? Hum? Pra colocar o que dentro? Bota tuas coisas aí. Hum. Pode ser os lençol, né? E rede, né? No baú. Pode, né? Colocar a rede. Os lençol dentro, né? Os lençol. Colcha já tá na cama, então. Pode ser o estravesseiro também. O colcha já tá na cama. Precisa... Mas pode colocar o estravesseiro, né? Hum. Pode colocar o estravesseiro dentro do baú. E aí, rede, né? Tá. Tá aqui o secreto. Aí você... Tá aqui o secreto. Você vai tirar nesse... Você vai... Faz de conta que aqui é uma mesa. Hum. Aqui é uma mesa. Não é coisa secreta. Hum. Faz de conta que é uma mesa. Fazer uma mesa aqui. Coloca o fogão. Ai. Já que tem a mesa, coloca pelo menos o fogão. Laje. Bota aqui. Laje. Fazer comida aonde? Fazer comida aonde agora? Pois é. Coloca aí um fogão e uma geladeira. Pronto. E uma mesa. Faz de conta que eu laje a madeira. Coloca um armáriozinho aqui também, se couber. Pera aí. Deixa eu fazer uma coisa secreta. Uma cama? A cama já tem. Tu colocou só o fogão e uma mesa e um armário. E a geladeira? Tá bom assim? Fazer tudo isso, é? Não. Tá com vontade, não? Não tô com vontade, não, Maré. Essa hora eu não tô com vontade. Não. Tá com preguiça, é? Porque esse aí é um fogão? É um fogão. Dois fogão. Dois fogão. Um pro Roberto, um pra Valera. Então coloca aí uma geladeira. Tá aqui, dois fogão. Tá vendo aqui, ó? Geladeira, eu vou botar uma aguinha geladinha. Daqui a pouco eu vou encher as garrafas ali, ó. Tão tudo seco ali, né? Tô pensando em encher as garrafas, Bia. Tá bom. Ela tá bom demais. Vou pegar uma jarra ali e botar... E depois... Ah, geladeira? Sim. Mas não tá... Nossa, eu acho que não é. Tá vendo não, não tá vendo não. Só a voz, né, Bia? Só a voz, é. Cadê ele, meu gordura? Olha a geladeira. Ai, Bia. Tá aqui. Deixa eu fazer minhas coisas, Bia. Então, essa janela dele tá mal errada. Tá, isso é melhor agora. Olha. Legal agora. A geladeira. Hum, legal. Aí você abre aqui, você vai abrir aqui, ó. Ok, abrir eu sei como. Agora eu quero que você coloque as outras coisas que tem de colocar. Hum? Ou a mesa. Já colocou a mesa? Tô com preguiça de botar a mesa. Aí eu boto a mesa. Ah, bota aqui no meio, pertinho, do lado aí. Ou da janela aí, onde tem a janela. Janela de vinho, bota aí lá, a mesa lá pertinho. Que aí a gente almoça, levando um ventinho, né? Almoça aqui no ventinho da janela. Janta. Não tem problema. Maravilha. Hum? Aqui só tem duas cadeiras, eu boto aí em duas cadeiras. Aqui também é bem perto. Aqui também é bem perto da janela. A mesa é bem perto da janela. Tá bom, tá bom isso daí, tá bom. Tá bom, vixi, nem cadeira tem. Tá aqui a cadeira? Tá aqui a cadeira? Ah, tá. Mas por que que essa mesa é tão pequenininha, viu? Não cabe uma maiorzinha, não? Qual é a mesa? Ah, essa aqui que é a mesa? Essa aí é uma mesa. Tá. Hum, as cadeiras são essas dos lados. É. Ah. Tá certo essa cadeira. Essa mesa aí tá certa. Tá bom, é que tu tá em cima da mesa, né? É, tá vendo? Ah, tá. É porque tudo é uma coisa só, a mesa, o chão, aí eu... Tô me confundindo. Hum, tá bom agora? Uhum. Tá bom, né? Tá bom. O piso... Tu podia colocar alguma coisa aqui nessa mesa pra diferenciar do piso do chão. Que chão? Do piso aqui. Tá bom esse piso aí, vó. A mesa, a mesa, aqui em cima da mesa. Coloca aqui outra corzinha, não tem não? Mais branquinha. Tá bom, tá bom, já tá bom, não? Um vrido aqui, bota aqui pro cima, não. Que vidro? Aqui em cima aqui dessa mesa, botar um vrido aqui, ó. Esticado aqui, ó. Dá não? Dá não, não. Esticado o quê? Assim, ó. Da ponta a outra, ó. Tu pega uns vridozinhos e coloca aqui, ó, na mesa, pra diferenciar. Ah, vidro? É. Ah, sim, agora entendi. Agora. Tipo de janela. Mas vai parecer com vidro de janela. Ah, sem ser, sem ser de madeira, né? Ah, mas tu quebrou a mesa. Estou só falando a mesa, é? É. Mesa vidro. Ah, porque tem que colocar tudo, né? Tu diz isso daqui, tu diz. Pronto, tá bom. Melhorou. Melhor assim? É. Ah, igual a daqui, é? Hum, parecido, é. Parecido? Hum. Parecido? É, tá bom, pra combinar com a janela, olha. Olha. Aí eu vou colocar o pano de toalha. Pronto, coloca. Cinzeiro. Tá bom? Ah, melhorou mais a nossa mesa. Ficou legal? Hum, hum. Pô, agora, cadê essa cadeira aqui do lado, né? Que cadeira? Não tem, não, cadeira aqui, essa mesa? Tem cadeira assim, tá? Não, aqui é a cadeira. Hum. Aqui é a cadeira, ó. Hum. Só duas, né? Só duas, né? Porque aqui é duas, ó. É, mas aqui é duas, mas aí tem as outras, ó. Espalhada aí, ó. Uma pra cá, outra pra ali. É, deixa, tá bom. Ai, deixa, tá bom. Melhor do que nada, né? Tá bom, é. Tá ótimo. Obrigada por ter me dado essa mesa. Mas, gente, que aqui ela tá muito... Tá... Madeira. É, tá bom. Não é porque a de madeira é bom que dura mais, né? Dura mais, é. E essa daqui é fácil quebrar, né, Bia? É fácil quebrar, melhor madeira mesmo. É, mas deixa aí, não. Sofá de madeira. Sofá de madeira. Tudo de madeira. Madeira demora, dura mais. Dura mais, né, Bia? É. Tudo de madeira, até o sofá. É verdade. Vamos, vamos. Termina logo o jogo, porque eu quero ter que... Vai dizer não, Maranhão. Coisa agora. Pronto, terminou a casa, Bia? Terminei já. Ficou ótimo, Bia. Que lindo. Não vai fazer lá em cima, não, né? Não. Tá bom, deixa assim mesmo. Tá ótimo, né? É, deixa assim, porque ali não é duplex. Só pra mim, tá tudo, Roberto? É. Aqui não é duplex, mas tem uma laje que dá pra subir aqui do outro lado. É, ainda vai fazer o duplex. É, verdade. Ficou ótimo, Bia. Obrigada pela minha casa, no Manicou Ft. E... E... Legal. Foi muito bom jogar. Um golzinho aqui. Foi muito bom jogar com você. Agora só... A próxima. A próxima, né? É. Quem gostou... Dá um like aí. Né, Bia? É. E se inscreva. Tchau. Tchau, beijo. Tchau. Beijo pra vocês também.